Oi meus amigos, Thiago Flores aqui e estou com esses dois dispositivos que custam a mesma coisa, custam o mesmo preço, mas tem funções e usos bem distintos. Então vem comigo para esse comparativo entre Echo Show 10 e Echo Show 15. Bom meus amigos, os dois dispositivos são dispositivos da Amazon que tem a Alexa integrada, que é a inteligência artificial da Amazon. Desligar cozinha Eu uso esses dois devices para principalmente controlar a minha casa inteligente, então eu controlo meu ar-condicionado, as minhas luzes, eu consigo pedir para o aspirador começar a varrer a casa, esse tipo de coisa eu consigo fazer usando essas centrais de automação residencial. Mas elas fazem muito mais coisas, tá? A Echo Show 10, por exemplo, tem um motor que gira e ao girar ela consegue nos seguir, por exemplo, durante uma chamada de vídeo, para que se eu estiver falando com um familiar meu e caminhando pela casa, a câmera continue me seguindo, indo atrás de mim para me manter na imagem. Mesma coisa se eu estou assistindo, por exemplo, Netflix ou Prime Video na Show 10 e lavando louça. Se eu me mexo para um lado para guardar um copo ou para pegar uma outra louça, o dispositivo vai me seguindo para me manter sempre de frente para ele. Isso é muito legal, uma coisa muito bacana. Já essa daqui, a Echo Show 15, ela não tem essa mobilidade, ela não gira, mas em compensação ela tem uma tela bem maior de 15 polegadas, por isso que é a Echo Show 15, e também ela tem a opção de funcionar além do modo paisagem que ela está agora, também funciona no modo retrato. Olha só, toda a interface gira e eu posso usar das duas maneiras. Então, ela não tem um motor que vire para os lados, ela fica fixa numa parede ou fixa num suporte que é vendido separadamente, mas tem essa possibilidade de você escolher. Ah, enjoou dela de lado? Coloca de pé. Você consegue ter essa escolha para fazer o aproveitamento da tela que você achar melhor. E falando em aproveitamento da tela, vocês estão vendo aqui que aqui tem um lembrete de um jogo do meu clube preferido, que é o Grêmio, tem as minhas últimas músicas do Spotify, comandos para controle de casa inteligente, previsão do tempo e o meu calendário, tudo na mesma tela. Então, cada um desses aqui é um widget, esse é outro diferencial da Show 15. Você consegue escolher alguns widgets para personalizar a sua tela inicial. Então, eu escolhi um acesso rápido à música, um acesso rápido a controles de casa inteligente e o meu calendário. Você vai poder escolher o que você quiser também. Você quer o calendário maior, você quer a parte de música menor, você pode customizar isso. Já na Echo Show 10, nós não temos essa possibilidade de widgets. Fica sempre uma informação principal que vai trocando, 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 tá? Mas é claro, você também consegue controlar dispositivos de casa inteligente aqui, você também consegue ouvir músicas do Spotify aqui, tudo isso. Só não consegue olhar várias coisas e controlar várias coisas ao mesmo tempo, como na Show 15. Outra diferença importante é em relação ao áudio. Deixa eu deitar aqui ela de novo. O áudio da Echo Show 10 é um áudio bem superior a esse da Echo Show 15, tá? Por quê? Porque nessa parte gordinha aqui, embaixo da Echo Show 10, tem uma boa potência. Tem um woofer de 35 watts e tem dois tweeters, enquanto na Show 15 a gente tem apenas dois tweeters menores. Então a gente não tem um woofer aqui. A Show 15, portanto, fica devendo um pouquinho a questão do grave, tá? Ela não tem um grave super poderoso, mas quem acha que o som dela é ruim se engana, tá? Eu, por exemplo, comparei o show da Echo Show, comparei o som da Echo Show 15 com o som do meu MacBook Air M1, que é um notebook caríssimo da Apple, e o som da Show 15 é muito superior ao som do MacBook Air. Alexa, volume 10. A Alexa, volume 10. A Alexa, volume 10. Se você fixá-la numa parede, fixá-la numa superfície, o som dela vai reverberar nessa parede e vai ficar encorpado, vai ficar legal. Claro que não se compara ao da Show 10, mas fica, sim, bacana e muito superior ao som do celular, muito superior ao som do notebook. Dá pra ouvir, sim, músicas com bastante qualidade nela também. Uma característica que as duas têm é a presença de câmeras, né? Tá vendo aqui no cantinho tem a câmera, eu posso bloquear a câmera fisicamente ou desbloquear aqui em cima. Mesma coisa na Echo Show 10, tá? As duas têm a câmera bloqueável. Agora, o que muda é que a câmera da Show 10 é superior em número de megapixels em relação à da Show 15. Aqui nós temos uma câmera de 5 megapixels e aqui uma de 13. Então a qualidade de imagem dessa câmera aqui nas suas videochamadas vai ser muito melhor que dessa daqui. Agora me diz uma coisa, você tá montando uma casa inteligente aí também? Tá criando a tua Smart Home? Então acessa o site que eu fiz, o casadotiago.com. Eu criei esse site com a ajuda do parceiro aqui do canal, a Zyro. Na Zyro dá pra gente criar sites sem saber programação. Eu mesmo não sei nada de programação e fiz em um dia o casadotiago.com, onde eu coloco os produtos de casa inteligente que eu recomendo que você compre pra automatizar a sua casa. Lá na Zyro vocês podem criar os seus próprios sites com muita facilidade e usando o cupom que tá aparecendo aqui na tela, vocês conseguem um baita desconto. Até 71% de desconto na assinatura de um plano anual. Então não percam o tempo, criem o site de vocês lá na Zyro também e depois confiram o casadotiago.com. Obrigado Zyro pela parceria, tamo junto como sempre. Então olha só, aqui eu tenho a Echo Show 15 na altura dos meus olhos, né? Os meus olhos tão bem na altura do centro da tela. Só que a câmera tá mais alta, tá? Acima da tela. Então aqui que dá problema quando eu tento cadastrar o meu ID visual, olha só. Tá o meu nariz, os meus olhos e a minha testa aparecendo, mas a minha boca, meu queixo não tá, porque a câmera tá alta demais. Então eu tenho que dar um passo pra trás aqui, só que eu tenho uma mesa aqui atrás, então já dificulta um pouquinho. E aí eu consigo que o meu queixo apareça, mas bem longe do centro ali da imagem. E se eu ficar na ponta do pé, aí eu fico um pouquinho mais centralizado. Por isso que vocês tem que ter cuidado na hora da instalação, tá? Não fazer como eu fiz. Primeiro liguem o dispositivo e tentem deixar mais ou menos a câmera alinhada com os olhos de vocês, e não a tela. Então a tela vai ficar ligeiramente mais pra baixo dos olhos de vocês. Vocês vão olhar com a cabeça um pouquinho inclinada pra baixo, pra ficar na posição ideal, tá? Porque isso já é alto assim. Agora se eu retiro aqui e deixo de pé, a câmera vai ficar ainda mais alta, tá? Então ela tá ainda mais lá pra cima. Do ponto de vista prático, tem que pensar onde que você quer instalar o dispositivo. Eu vejo a Show 15 como um dispositivo perfeito pra cozinha, porque você vai fixar na parede e você vai ter provavelmente perto uma tomada pra colocar, já que o cabo não é um cabo comprido, é um cabo de um metro e meio. E você não vai querer colocar ela, por exemplo, num corredor, numa área que você não passe muito, porque vai ser pouco aproveitado, tá? Eu acho que esse aqui é um dispositivo pra ficar principalmente na cozinha, pra você assistir YouTube, filmes, séries, enquanto cozinha, enquanto lava a louça. Enfim, acredito que esse aqui é um device pra cozinha. Já a Show 10, ela fica perfeita na cozinha, como é o meu caso aqui, mas eu acho que ela também serve pra um escritório, também serve pra um quarto, também serve pra algum lugar que você possa estar em movimento, já que ela pode girar e te acompanhar. Por exemplo, se você tá se arrumando pra uma festa no seu quarto e você quer ficar ouvindo música enquanto isso, você vai estar ouvindo música, a Show vai estar pra lá e pra cá, te acompanhando, pra ficar sempre a tela de frente pra você, pra você ver que música tá tocando, pra ver se você quer pular pra próxima, se quer selecionar outra música tocando a tela, também é possível. A Show 15 é um dispositivo bem pra quem vai usar na cozinha, enquanto essa aqui me parece um pouco mais versátil, o lugar de instalação. E falando em versatilidade, isso é um outro ponto bem importante, tá? Eu posso pegar a Show 10, tirar da tomada e levar facilmente pra outro cômodo. Enquanto essa daqui, como tem a questão da fixação do suporte na parede, você não tem essa liberdade. Tanto é que eu tô segurando aqui pra ela não cair, porque eu não comprei o suporte que é vendido separadamente, e a fixação que eu fiz dela, eu fiz no meu escritório. Então eu acho que ela tá bem bacana ali no escritório, eu tô trabalhando no computador, olho pro lado, eu consigo facilmente ver o meu calendário, eu consigo facilmente ver os widgets. Se eu tô ouvindo música, eu já olho qual música que é, quando eu não conheço o artista que tá tocando. Mas se eu quiser mudar ela de lugar, ou eu vou ter que comprar separadamente o suporte, ou eu vou ter que tirar o suporte da parede lá que eu já furei, e fazer um novo furo em outro lugar. Isso eu acho uma grande desvantagem desse dispositivo novo. Agora vamos falar do design, né? Em relação ao design, sem dúvidas que a Echo Show 15 é muito mais bonita que a Show 10, tá? Ela parece esse porta-retrato, então ela combina com qualquer ambiente, ela fica bonita em qualquer ambiente. Enquanto a Show 10 parece esse robozinho obeso aqui, não é muito bonita. Quando ela vira pra pessoa, a pessoa pode ficar intimidada, então às vezes causa um certo estranhamento. Em matéria de design, eu acho que não tem dúvidas que é muito mais bacana, muito mais elegante a Show 15. Em relação à parte de casa inteligente, a Echo Show 10 dispõe do Hub Zigbee, ela tem um Hub Zigbee pra você emparelhar lâmpadas, tomadas que sejam do padrão Zigbee. Se você não sabe nada sobre esse padrão, eu tenho um vídeo aqui pra te explicar. E a Show 15 não dispõe desse Hub. Acho que foi um pecado também não terem colocado nesse dispositivo, já que ele tem os widgets, ele tem cara de central de automação, deveria ter vindo com o Hub Zigbee integrado. Em compensação, esses widgets aqui de casa inteligente são o diferencial que vai ter na Show 15, que a Show 10 não tem. Eu até consigo, arrastando de cima pra baixo aqui, abrir o menu de casa inteligente pra controlar os meus dispositivos, mas não é um acesso rápido como aqui, que é só clicar e ligar ou desligar os dispositivos ou acessar qualquer dispositivo de casa inteligente. Meus amigos, aqui no canal vocês sabem que eu sou transparente, eu não fico em cima do muro. E digo pra vocês com toda convicção que se eu tivesse dinheiro pra investir em apenas um desses dois, eu compraria a Echo Show 10. Primeiro, por eu gostar muito de música e o som dela ser superior à Echo Show 15. Segundo, pela facilidade de instalação, é colocar na tomada e escolher o lugar, não precisa furar a parede nem nada do tipo, posso mover ela de lugar se eu quiser. E terceiro, pela tela que me segue. Isso é muito legal pra você enquanto você tá numa videochamada, enquanto você tá assistindo algum conteúdo. Saber que você pode se mexer pra lá e pra cá e que a tela vai ficar apontando pra ti, na tua direção, faz diferença sim no dia a dia. Então, por esses motivos, que a escolha que eu recomendo pra vocês, se vocês querem decidir entre esses dois, é a Echo Show 10 com toda certeza. Mas olha só, eu sei que esses dispositivos têm propostas diferentes, tá? Este daqui tá mais voltado pra ouvir música, fazer videochamadas. Este daqui é pra ser uma central onde eu posso visualizar os meus lembretes, visualizar a minha lista de compras, controlar facilmente aqui os meus dispositivos de casa inteligente. Isso aqui é uma central, digamos assim, de recados e uma central de organização do meu dia. Enquanto este daqui é um dispositivo pra degustar música e fazer videochamadas e degustar conteúdos em vídeo. Como eu sempre sou transparente, quero deixar bem claro, ganhei a Echo Show 15 da Amazon pra testar e fazer os vídeos do canal e comprei há um bom tempo atrás a Echo Show 10, tá? Eu não ganhei esse dispositivo e a Amazon não me pagou pra fazer esse vídeo comparativo. Isso foi uma iniciativa minha, sabendo que eles têm o mesmo preço, mas propostas bem diferentes. Beleza, meus amigos? Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desses devices? Qual deles vocês gostam mais? E por que vocês escolherem uma Show 10 ou a Show 15? Contem pra mim aqui embaixo. Vamos conversando. E grande abraço. Valeu!